O Salomão Ribeiro, que é da Team Nogueira, com apenas uma semana de antecedência. Ficou sabendo, recebeu a oferta da luta com apenas uma semana de antecedência, mas mesmo assim aceitou lutar, enfrentar um atleta duríssimo, que é o Kleber Orgulho. Então, todo o respeito ao Ricardo Huck, que por ter tido a coragem de encarar um desafio desse, de uma semana antes, ter que bater peso e encarar um adversário tão duro quanto o Kleber Orgulho, vai aí cumprimentando seus companheiros de equipe e vai passar na Blitz para entrar na Arena Jungle para ter uma luta realmente muito dura. Vamos ver como é que vai sair o Ricardo Huck. E só no canal Combate, você acompanha John Jones contra Childson e no UFC 159. Em jogo, o cinturão da divisão dos meios pesados a partir das 7 da noite, horário de Brasília. Gente, a sua galera, faça a sua torcida e não perca, teremos ainda Vini Pesão. É o Brasil na ponta da luva do Vinícius Magalhães, encarando o Phil Davis. A partir das 7 da noite, horário de Brasília, assine o combate e transforme a sua casa no maior evento da noite. Combate a emissora oficial do UFC no Brasil. Vamos agora ao atleta de lupas vermelhas. O Cléber Orgulhos, contado pelo Acelino Popó Freitas, um, talvez o melhor, ou o melhor, ou um dos melhores pesos médios em atuação no Brasil. Natural de Salvador, treina na Champions Team do Rubens Doria, do professor Doria também, que ajuda as treinos do Minotauro, do Cigano, enfim, todos os campeões. Tem 25 anos de idade, 1,85m, bateu 84,2kg, tem 10 vitórias e 4 derrotas na carreira. A especialidade dele, como não podia deixar de ser, o boxe, mas também o jiu-jitsu. Está aí no seu corner, tendo no seu corner, o Rubens Doria e o Pascoal Monteiro. É o favorito para esse combate, estava preparado para lutar, já vinha se preparando há bastante tempo e vai ter aí um adversário que soube da luta com uma semana. Então, o Cléber Orgulhos é o favorito para esse combate, mas vai ter diante de si um lutador que já mostrou muita coragem. Ninguém pode negar que o Ricardo Huck mostrou toda a coragem necessária para entrar na Jango e enfrentar o lutador do gabarito dele, o Cléber Orgulhos, que deve estar aí bastante animado por ser o primeiro lutador a se apresentar nesse Jango Fight, sob os olhos de Arnold Schwarzenegger, né, Jorge? É, está aí, portanto, o Cléber Orgulhos passando na Blitz, está em entrada da Arena Jungle. E a maior cobertura do futebol brasileiro está no Premier FC. Acompanhe todos os jogos do seu time. 25 anos, pesou 84, 1,85m, 10 vitórias e 4 derrotas em seu cartel contra 28 anos do Ricardo Huck. 82 quilos, 1,85m também para o Huck, 12 vitórias e 5 derrotas em seu cartel. O pessoal de Curitiba, uma salva de palmas para Ricardo Huck. Com 10 vitórias e 4 derrotas, natural de Salvador, uma salva de palmas para Cleber Orgulhos. Os senhores conhecem as regras, obedeçam aos meus comandos, lutem com raça, toquem as luvas, retornem. A adrenalina do Jango Fight número 51, que você acompanha ao vivo, na íntegra e com exclusividade, aqui na tela do combate, bermuda preta, detalhes vermelhos nas luvas, para o Cleber Orgulhos. Começa dominando o centro da Arena de Angle, vai do Ricardo Huck. Recua, entra com cruzado de esquerda, boa, combinação de golpes, a sequência de uppercuts. Alguns tocaram, outros passaram no vazio. De qualquer maneira, o Cleber Orgulhos começa tomando a iniciativa do combate. Está o Ricardo Huck com a guarda bem alta. Postura mais defensiva do Huck nesse início do combate. Mais uma vez a boa sequência, o diabo direto, outra vez. Do Cleber Orgulhos, atleta da Champion Team, para cima do Ricardo Huck, que representa a TRBP, a Paraná, vale tudo. Olha como é que ele está tentando se proteger até agora. Não atacou o Ricardo Huck. A gente já vai para um minuto de combate, o melado já está escorrendo ali do nariz do Huck. Sentiu ali o uppercut de direita. O sangramento já é intenso aí no nariz do Huck. Lembrando que, de acordo com as novas diretrizes do Jungle Fight, se o atleta tiver um machucado ali, que não dê para a equipe médica estancar o sangramento, a luta vai ser interrompida. Você vê ali o chute frontal do Cleber Orgulhos. E sempre essa posição defensiva aí do Ricardo Huck, que já está. Sangramento bem intenso. Boa sequência, o diabo direto, agora trabalha ali de cintura. Já está meio... Acusando ali os golpes o Ricardo Huck. Fala, Marcelo Russo. É, o Cleber Orgulhos já vai dominando a luta, aplicando bons golpes. Conseguiu conectar aí vários socos no rosto do Ricardo Huck. E sentiu agora novamente, ó. Está difícil para ele, Roger. Está difícil porque realmente é um lutador muito duro o Cleber Orgulhos. Só tem que ter cuidado com o gás. A gente lembra que a última derrota do orgulho foi para o Itamar Rosa, justamente pela falta de gás. Está aí agora o tempo do sangramento. Vamos ver novamente o que o médico vai avaliar. Mas realmente tem bastante sangue no rosto do Ricardo Huck. Na verdade, esse sangue já saiu. Ele deveria ser limpo, aí como o médico está fazendo, e ver se existe mais algum ponto de sangramento. Se o sangue continuar, se houver um sangramento difícil de estancar, ou se houver um ferimento que não consiga, que o médico não consiga travar o sangramento, ou avalie que é um ferimento grave, a luta vai ser interrompida. Tem uma bomba no frontal do Hulk. E ali pode ser o caminho às pedras. Você vê aí que o Hulk está preocupado. Guarda alto em proteger o rosto. E vai dando espaço para o orgulho atacar. Boa combinação. Agora o Hulk tenta botar a luta para baixo. Fez o sprawl, defendeu a queda e empurrou violentamente o Ricardo Huck contra a tela. Impressionante. Mais uma vez combinando, jab e o direto. Aí o cruzado de esquerda do Hulk passou no vazio. Novamente já está o sangramento ali. Pintou o chute, o Hulk não soltou o golpe do atleta da PRVT. Ele trocou um cruzado de esquerda que passou no vazio. E ali o Clábera Orgulho vai só encurtando a distância para soltar o petado ali para cima do Hulk. E já está ligado ali na maldade do Clábera Orgulho. Uma situação dessa melhor defesa é o ataque, né, Rússio? O Ricardo Huck tinha que ir para o tudo ou nada ou não? O que você acha? Eu acho que sim. Já apanhou bastante. Já está com o round praticamente perdido. Já passou um pouquinho da metade do round. Mas já para mim a contagem está muito difícil para ele recuperar. E o Orgulho está muito mais inteiro. Então, ou o Ricardo Huck passaria a golpear bastante ou levar essa luta para o chão. Tentar ver o que acontece no chão. Mas o Orgulho está com muita consciência. Você vê, ouvindo bem o corner dele, o Orgulho vai aplicando golpes na linha de cintura para tentar baixar um pouco a guarda do Ricardo Huck e em seguida acertar os golpes no rosto. Está muito bem o Clábera Orgulho. Está bem consciente, predominando muito a luta, lutando de olho aberto, bem tranquilo. Enquanto o Ricardo Huck já foi bastante castigado e agora vai tentando se defender. Mas eu acho que ele poderia ser um pouco mais ativo, um pouco mais agressivo contra o Orgulho. Porque ele não tem mais nada a perder nesse round. Está praticamente perdido o round. Então, busca alguma coisa, leva para o chão, tenta soltar uma bomba. Agora vai sofrendo golpes e mais golpes. O Ricardo Huck está difícil para ele esse round. A vida está difícil, Jorge. É verdade, olha aí. Mais uma vez, combinando bem os golpes. Você vê que o Clábera Orgulho, ele golpeia, ele pendula, ele faz a esquiva, tudo no tempo certo. Olha lá, no contra-golpe, mais uma vez, não dá espaço para o Huck trabalhar. A situação complicadíssima da Alteca da PRVT, que está ali na raça. Você vê que o Huck está ali. Podia já ter entregue os pontos há muito tempo, mas está ali batalhando. Agora tentou botar a luta para baixo. Mais uma vez, evita a queda. Esgrimou-lhe os dois braços do Clábera Orgulho, vai tentando por o Huck com as costas da tela. O Huck ainda tenta ajoelhar, entrou o gancho de esquerda, desabou o Ricardo Huck. A intervenção do Alessandro Souza e a vitória espetacular. Domínio do início ao fim. Vibra, Clábera Orgulho, vibra, Clábera Orgulho, que essa é tua. Marcelo Rússio. Você vê a diferença de um boxe bem jogado para um boxe mais grosseiro, como a gente viu na luta anterior do Martim Lamarck. Você vê o Clábera Orgulho, a qualidade da cintura, aplicando ápias, aplicando cruzadas, aplicando direto. E aos poucos, o Ricardo Huck, que a gente repete, aceitou a luta com apenas uma semana de antecedência e, portanto, merece todo o respeito por ter subido aí a área na jungle. Não teve como reagir, não teve como impedir que esses golpes fossem conectados. E aí o Clábera Orgulho, muito mais bem preparado. E o lutador, realmente, de exceção no Brasil, fez aí o dever de casa, conseguiu a vitória por nocaut no primeiro round. Está aí, pegou no queixo do Ricardo Huck, não teve o que fazer. Está aí, pegou um golpe de esquerda no queixo, cruzado. Não tem muito o que fazer. Vitória merecida, vitória até esperada do Clábera Orgulho por nocaut no primeiro round. Olha aquela imagem aí, ó. Resultado oficial deste quinto combate, nessa noite, de Jungle by Arnold, no Rio de Janeiro. Aos 4 minutos e 27 segundos do primeiro round, vitória por nocaut de Clábera Orgulho. Entrou forte, conseguiu valer todo o seu voto. Parabéns. Obrigado. É, a minha estrela no Jungle Fight no 84 quilos não foi como eu esperava. Mas, dessa vez, agora, eu me dediquei bastante no treino. Eu trabalhei muito para estar aqui essa noite, dar esse show para vocês. Eu treinei para lutar três rounds de cinco minutos duro contra o atleta que eu ia lutar. Infelizmente, ele não pôde comparecer, não pôde lutar. Mas eu fico feliz de Hulk ter aceitado a luta de última hora. Ele foi um cara guerreiro mesmo, foi homem. Ele merece estar aqui no Jungle. Parabéns para ele. Você acabou machucando muito o seu adversário, né? Então, os momentos finais da luta, né? Você empurrou contra a grade, inclusive. Na verdade, eu já treinado para lutar contra o cara do jiu-jitsu, né? Então, eu treinei muita defesa de queda, treinei muito restri, jiu-jitsu. Treinei boxe também com o professor Rubens lá na Champions BH. Treinei com o pessoal todo da Champions BH lá. Todo mundo me deu uma força. A galera se reuniu lá, entendeu? Eu quero mandar um abraço para todos os meus brothers que estão lá. Galera, esse aí é o futuro do nosso trabalho, galera.